Juninho tá chegando e com ele vem o quê? Nossa, as festas juninas, as tradicionais festas juninas, né, gente? Trade típica, o chapéu, Maria Chiquinha, o rosto pintado, o dente preto. Gente, é muito bom, né? Meu Deus do céu! E hoje a gente vai trazer no nosso quadro Tô Na Moda dicas pra você aí de casa já se preparar pras festas juninas. Tô na hora hoje com minha querida Laís Machines. Tô Na Moda com o Laís. Tava com saudade de a gente ir? Eu também, tava com saudade de vir aqui, me aparecer aqui. Laís, nossa consultora de imagem, de moda, está sempre antenada aí no que tá acontecendo. Eu disse, Laís, vambora, já vamos nos antecipar e trazer novidades aí pras festas juninas, não é isso? Exatamente. O que você preparou pra gente? Então, primeiro a gente vai vir com a estética diferenciada, que agora o pessoal tá vindo aí pra festa junina, fora do tradicional, fora daquilo que a gente tá esperando. Então, a gente tá vendo aí as influências vindo com uma estética mais transparência. Pode colocar as fotos, seu menino. Bastante uso do preto e principalmente o couturing. A gente teve aí o lançamento do novo CD da Beyoncé, da Lady Gaga. Da Beyoncé e veio com essa estética do couturing, então trouxe bastante. Aí a gente já tá chegando perto da festa junina, aí o pessoal vai misturando uma coisa com a outra, aí vai sendo as inspirações que vai ter. É chique, né, Maís? Fica chique, fica diferente. Mas, mas é só aquela tradicional. Pois é, a gente tem que lembrar que nós somos nordestinos, raiz. Então, as influências, a maioria vão ser de outras cidades, onde o São João não é tão pertinente quanto aqui. Então, elas vão trazer mais essa estética, né? Pra gente já não funciona tanto, porém é bonito também, também dá pra gente usar. Principalmente a questão de botas. É importante a gente trazer e mostrar, né? Eu percebi, ontem eu tava em uma loja e eu percebi já que eles já tão com muitas botas, como você tá falando. Já colocou o quadriculado pra fora. O pessoal quer bota, quer chapéu, quer couro, mini saia. Mini saia, pode apostar. Pode sim. Olha aí, gente. Então, essa é a estética que a gente tá vendo o pessoal trazer mais pra o São João. E é algo que você tem em casa e que pode estar usando, né? Demais. São coisas que a gente já tem em casa. Com certeza alguém tem aquela mini saia em casa que já usa ali pra uma festa, pra uma night. Tem aquele cropped preto, aquela peça com transparência. Então, muitas pessoas têm isso no closet, conseguem adaptar e trazer. Também tá tendo muito uso de franjas. Dá uma repaginada, né, Laís? Eu adoro essa questão da repaginada aí, do... Deixa que eu faço, não. Como é? É... Esse handmade mesmo aí, né? Dessa questão de você pode dar aquela reorganizada no seu guarda-roupa pra você tá atualizando aí também pras festas juninas. Eu achei bonita isso aí. É o Do It Yourself. Como é o nome? Do It Yourself. Faça você mesma. Do It Yourself. Faça você mesma. Achei chique, viu? Aí, que mais que você trouxe? Olha aí. A presença do jeans, com certeza, né? O jeans é algo que a gente nunca sai de moda mesmo. Sempre vai e volta. Em alguns momentos fica mais forte. Então, o jeans também é sempre bastante usado. Mas eu trouxe aí pra vocês também inspirações. Opa, rompei. Pra quem gosta daquela vibe mais tradicional, que é o nosso caso aqui nordestino. Eu gosto. A gente trouxe aí algumas inspirações de como vir com o tradicional em modelagens diferenciadas, né? Apostar em peças diferenciadas. Sair só daquele vestido de chita mais tradicional, cintura marcada e vir pra outras peças. Olha, essa é a transparência que o pessoal tem usando. É a transparência que você tá usando? Bastante pra o São João. Olha aí, gente. Colocou o chapéu. É Laís, é isso? Mas como falei, esse pessoal tem influências que não são tão nordestinas. Não são daqui, então elas acabam trazendo essa estética diferenciada. Aí você já colocou um xadrez por cima. Um xadrez, pronto. Exatamente. Então já trouxe algo que a gente reconhece mais aqui na nossa área. Porque tem peças, tipo assim, você pode estar com a roupa do jeito que for, mas você colocou o xadrez... Ah, tá São João. É, tá São João. Parece que é isso. Olha aí, essa daí também. O uso das franjas, o brilho. Bastante. Achei chique essa daí. Tá bonitona. Eu queria que passassem as imagens... Passa, meninos aí. Já das peças... Olha aí, amo. Aqui já é uma inspiração. Aquele nosso toalha de mesa. Exatamente, aquela vibe piquenique. O piquenique. Que é a toalha de mesa do jantar. Que você colocou ali na festa de menina mesmo. Botou sua Marisabel, sua paçoca. E vai curtir a festa. E eu ia te perguntar aqui, tem aqueles vestidos que a gente usou em 1900 e carne assada e lá vai São João. São João, se for raiz tradicional, pode usar de novo. Mas sempre é bom a gente dar uma reformulada. Pronto, eu ia te perguntar como que a gente pode dar uma reformulada nesse look que a gente tem, ó, de 1900 e lá vai de calcinha. Uma dica muito legal é que provavelmente vai ser um vestido aquilo que você vai ter. Minha gente, desculpa, eu falo de mim mesmo. Você faz uma divisão. Você pode pegar a parte de cima e fazer um cropped. Aí fazer uma aplicação de fita, de laço. Inclusive, eu trouxe também pra vocês algumas inspirações de como customizar a sua peça em casa. Ai, que massa. Tipo, ah, não tem o look pro São João. Compra ali, passa ali no local de vender fita, de vender linha. Compra algumas coisinhas e você consegue fazer uma customização em casa. A gente também tem muito uso de material não convencional. Gente, isso daí é bonito. O uso desse vestido, ele é de juta, é não convencional, tá super em alta. Teve o Met Gala agora e o pessoal usou muita coisa diferente, muita coisa que não era tecido, na verdade. E trouxe aí, a gente tem voltado a usar bastante também. Achei chique esse daí. Esse é bem diferente, né? Nossa, queria. Se você não me empreste pra eu apresentar o meu São João, Dani, fala com ela. Quem é essa moça bonita? Eu sei. Eu não sei não. Vamos ver se a gente consegue contar dela. A gente providenciou pra você. Eu me empreste, providencia. Por favor. Dia primeiro a gente vai apresentar o Arraiá da Capitá. Por favor. Dá demais pra gente providenciar. Por favor, quer estar bonita assim. Eu, hein? Quero chamar a atenção, viu, Dani? É a jeito. E aí a gente já vem, olha essa mistura. A gente vem com o jeans, com a transparência, com o xadrez e com a bota. Então a gente consegue trazer uma mistura de todas essas tendências que a gente tem visto. Que o pessoal tá colocando aí pro São João. Laís, eu vi essa mistura aí. Aí eu também me lembrei que tem gente que pega tudo que tem em casa. Aí coloca em cima, se coloca, se veste e vai pro São João. Gente, não é festa fantasia também não. Calma, gente. Não é isso. É. É feio. É. Tem gente que pega aquela calça mais velha que tem, ainda faz uns rasgos, aí bota umas bandeiras coladas na calça. Oi, gente, as bandeiras são muito tradicionais. Igual, igual São João do Matuto que a gente fala. É muito tradicional as bandeiras. Calma, gente. Lembra da infância. Todo mundo lembra da infância com a calma que a gente colocava. Olha, que diferente. Isso é bem diferente. Bom, esse é um look que se você usar no São João, você também já pode usar... Em outros momentos. Em outros momentos, né, Laís? Exatamente. Você consegue ser mais assertivo no guarda-roupa e transformar essa peça aí pra outros momentos também. Gente, não fica um look que você vai usar especificamente no São João. Exatamente. Que também é um problema muito grande pra quem vai comprar roupa de São João, né? As pessoas dizem assim, ah, mas eu só vou usar em junho. Isso, inclusive essa estética, por exemplo, pra ficar mais São João, você pode colocar ali umas tranças, fazer aquela make tradicional que você tem o costume de usar pro São João. Dá super certo. Ah, gente, olha, eu quero lembrar pra vocês, você pode mandar também o seu look. Laís vai estar sempre aqui também junto com a gente, trazendo dicas maravilhosas, tá? Coloca o Instagram da Laís aí, gente, pras meninas também entrarem em contato. E olha aí, Laís, as bandeiras na calça. Aqui já deu uma inspiração. Ah, essa aqui já tá mais moderna, essa bandeira aí na calça. Não é aquela calça velha, aquela que tem lá no seu guarda-roupa que você não tava usando. Gostei. Pega uma coisa moderna, você dá ali uns pontinhos, depois você consegue retirar pra não estragar a sua peça, você usar novamente em outro momento. E principalmente a questão da aplicação de fitas também, você pode fazer alguns cortes com fita, colocar laços, tem imagens de peças com laço, tem uma da Tássia Naves, que ela tá usando uma saia belíssima, preta, olha essa que lindão. Ai, isso é lindo, adorei esse, olha, também pode ser uma inspiração aí. O pessoal tem usado bastante a base preta, aí você, todo mundo tem aquela peça preta em casa, então você vai ali na loja de aviamento e faz a sua... Achei lindo essa, essa daí toda diz com as bandeirinhas. Então você consegue fazer ali em casa também seu look pro São João, justamente porque a gente tem essa demanda que você falou. Olha aí a que você falou. Olha que linda, essa é muito linda. Essa demanda que você falou, né, você nem sempre quer comprar uma peça só pro São João, que você vai usar só naquele período. Eu adorei essa de coração, para tudo lá, isso, tu já sabe que eu gostei de tudo, como é que vai ser? A gente vai providenciar, a gente vai providenciar seus looks aí durante todo o São João. Amei! Vai tá belíssima. Amei essa de coração, usaria demais, quase todo dia. Então, resumindo, a gente vem com essa estética nova, que pega um pouco do coutrin, mas a gente não pode esquecer do tradicional, que é o jeans, e a gente consegue fazer a nossa customização em casa, com alguns detalhezinhos de laços e fitas. Ai, Laís, amei as dicas. Laís, você vai... Posso lançar aqui, pedir ajuda pra você me ajudar na minha roupa? Claro, com certeza. Então, tá aí, meninas prontas. Menina, quero todo mundo bonito, viu? Nossa, então, né? É, exatamente. Vamos estar todo mundo bonito aí na nossa real da Capitá, que o pessoal vai dizer assim, nossa! Viu? Então, e claro, convidando vocês mais uma vez também pra acompanhar a nossa real da Capitá, porque vai ter transmissão. Nós vamos estar lá levando alegria, sorriso e muita música, junto com vocês aí que estão nos acompanhando todos os dias. E se você aí de casa quiser participar, a gente te espera lá, tá bom? Vai ser dia 1º, né, a nossa transmissão. Mas todos os dias a gente vai estar lá durante a programação da TV Antena 10, mas dia 1º a gente vai ter uma transmissão, e se você quiser participar da transmissão, Stefânia, eu tô aqui, vai lá pra me dar um oi, um abraço, dançar a quadrilha junto comigo e a menina. Pronto! Laís, amei te ver, amei te ter aqui. Próxima sexta, Laís tá de volta, gente? Aqui junto com a gente? Laís tá de volta aqui junto com a gente. Já intimei, sou 10, não espero nem dizer.